As fortes chuvas que atingiram as cidades de Angra dos Reis e Paraty, no Rio de Janeiro, causaram morte e destruição. O governo federal está destinando recursos financeiros e técnicos para auxiliar na recuperação da infraestrutura e no atendimento à população. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo do Rio de Janeiro é o repórter Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Oi, Natália. Bom dia para você. Bom dia a todos. Na segunda-feira, o governo federal já havia liberado R$ 2,4 milhões para o município de Angra dos Reis, o mais afetado com a chuva do fim de semana. Os recursos vão ser utilizados na reconstrução de casas, na recuperação de infraestrutura e no auxílio aos moradores. E nessa terça-feira, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, visitou a região para avaliar os estragos. Após o sobrevoo, ele assinou uma portaria que libera recursos para a reconstrução de moradias em Angra dos Reis e destina R$ 740 mil para ações da Defesa Civil no atendimento aos moradores que ficaram isolados. O ministro, Daniel Ferreira, também visitou o Paraty e se reuniu com representantes do governo municipal. Ele anunciou um repasse de R$ 1,9 milhão para a compra de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, colchões e combustível para o município. Em todo o estado, a chuva do fim de semana deixou um saldo de 19 mortos e 4 desaparecidos. É com você, Natália. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago.